Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo que muita gente faz no meu público, que é a enfermagem sobre o curso, sobre o TCC, sobre o que eu tô achando dos meus estágios eu estou no penúltimo ano, então tem como eu falar mais pra vocês vocês vivem pedindo vídeo de enfermagem e vocês nunca sabem falar porque ai, eu já fiz três vídeos, eu acho que foram três, eu não sei mais o que falar mas eu já encontrei uns assuntos conforme os meus estágios vão passando e etc teve umas novas experiências, meu primeiro óbito é, foi, vou contar pra vocês aqui todas as experiências do meu TCC, dos meus estágios que ano que vem termina e ano que vem, se Deus quiser, eu vou ser uma enfermeira bom, como vocês sabem, eu faço estágio desde o primeiro ano isso vai depender de cada faculdade, tem muita gente que me pergunta assim no ESC Carol, quando que eu vou começar a estagiar? eu juro pra vocês, gente, que eu não sei, porque cada faculdade é um método, é um ensino, é uma grade então assim, tem faculdades federais que a pessoa só estagia no último ano tem outras federais que você estagia o ano todo, todos os anos a minha é particular, não divulgo nomes, não vou falar em qual eu estudo, porque eu não gosto de divulgar por questão de segurança mas eu comecei desde o primeiro, mas no primeiro eu tive assim, quatro dias de estágio no segundo eram quatro dias também aí no terceiro que eu comecei a pôr realmente a mão na massa, que aí começou a aumentar pra seis dias e hoje que eu estou no quarto ano são dez dias de estágio cada semestre e o ano que vem, para surpresa para coitado de quem trabalha, porque o ano que vem será todos os dias e começa em fevereiro e termina em junho aí começa em agosto e termina em novembro então é o ano todo somente com estágio não vou ter aula nenhuma, só o estágio isso tipo é bom né, pelo menos eu não vou ter aula e não vou chegar cansada porque no momento eu tenho aula e faço estágio aí eu chego lá assim, gente, nossa não aguento mais essa aula segura firme porque vai acabar um dia e você vai ver que valeu a pena porque, nossa gente, é muito cansaço e tem que aguentar, tem que ser firme, tem que ser forte porque é doar a nossa vida para doar a ajuda da vida de alguém né então assim, vou falar do meu primeiro óbito que eu peguei no estágio esse ano que foi assim na verdade foram duas coisas bem chocantes para mim assim bem novas que aconteceram e que eu nunca tinha pegado na minha frente eu não gosto de urgência e emergência até gosto, o que eu não gosto é de clínica na UTI, eu não curto essa área eu gosto de obstetrícia, como muitos sabem eu gosto de fazer parta, adoro gestante, adoro a saúde da mulher mas nós temos que passar por todas as áreas e para minha felicidade, a obstetrícia ficou por último no estágio, no último ano aí sim eu ouvi meus partos, os bebezinhos lindos então é o seguinte, eu estava ajudando as meninas no primeiro ano eu estava ajudando elas a ferir pressão e sinais vitais e o professor disse, vai dar uma acelerada porque elas estavam treinando, em cada leito elas estavam indo um por um fazendo todos os sinais aí eu fui e falei assim, olha, eu vou adiantando para vocês eu vou fazer o leito tal, vocês ficam aqui que eu já vou adiantando aí eu cheguei e fiz quando eu cheguei, gente, eu não estava sentindo o pulso da paciente eu falei, não, não é possível, será que eu estou perdendo os meus sentidos? eu não estou conseguindo, eu falava para o marido dela não estou conseguindo sentir o pulso, está muito fino aí eu peguei o esteto e o esfignomanômetro e aferi a pressão gente, a pressão estava tipo 4 por 2 o normal é 12 por 8, 12 por 6, por aí e estava 4 por 2 aí eu cheguei, chamei a técnica aí a técnica aferiu e falou para mim, confirmou é, está 4 por 2 mesmo porque eu achava que o meu estava com defeito porque eu nunca tinha visto, né porque isso às vezes acontece em muitos lugares aqui é cidade pequena e os estágios são meio restritos do que cidade grande que pega aquelas coisas, aqueles perrengues, né é, então aí eu cheguei para o meu professor e falei olha, está entrando em choque não sei o que eu vou fazer então assim, fui lá, botei máscara de oxigênio então foi muito nova essa situação para mim eu gostei assim não queria, não gostei por causa que ela estava morrendo mas eu gostei da minha experiência porque eu nunca tinha feito isso sozinha tipo, captado um sinal de meu Deus, está morrendo só que ela não podia falar então dava para sentir sabe, uma coisa que você vai pegando esse sentido de enfermeiro ou médico que você sabe que o paciente vai morrer não tem mais o que fazer e fecha o caso e o segundo foi que eu cuidei de uma paciente e eu fiquei muito assim foi a primeira paciente que eu me apeguei isso é um ponto meio meio chato porque a gente nunca deve se apegar a paciente nenhum não de apegar, de conversar mas assim, de apegar pela pessoa que ela era assim, eu não sei se eu vinculei com alguém da minha família eu não sei mas depois eu dei o último banho o banho de leite eu dei o último banho e meu professor disse ela vai ter alta por isso que você deu o último banho nela eu falei, ela vai ter alta então ela melhorou como assim ela vai para a casa desse estado aí ele disse não, ela vai ter alta porque ela vai falecer na casa dela é melhor ela falecer na casa dela que vai ser daqui uns dois dias e do que morrer no hospital a família vai preferir assim levamos, dei o último banho dois dias depois depois, como ele falou, a neta dela falou que ela tinha falecido então eu senti muito assim essa morte eu nunca tinha presenciado uma coisa assim com um paciente então foi bem triste, bem chato mas é uma coisa que um enfermeiro, enfermeira médico, médica, tem que manter a postura porque sempre vai existir isso é inevitável, é a lei da vida então foi a primeira vez assim que eu nossa, que baque né nunca tinha visto nunca tinha pego um óbito nunca tinha visto alguém que eu cuidei morrer então foi bem uma situação bem diferente assim pra mim foi uma experiência bem bem delicada vamos falar assim outra coisa que eu mudei assim no estágio que eu percebi foi a comunicação e o medo de conversar e pôr a mão eu melhorei demais assim, eu acho que no primeiro, segundo, ano e terceiro a gente tá inseguros ainda porque a gente sabe tudo mas não sabe nada porque a gente chega com o paciente a gente fica nervoso com o professor do lado e eles perguntam e a gente fica naquela pressão de responder e acaba ficando branco meu Deus, não sei essa resposta aí você percebe que na hora que você chega na sua casa de boa nossa, como que eu não sabia aquela resposta? era isso? coisa simples isso acontece muito e eu melhorei muito esse ano eu me dediquei demais na minha comunicação e na minha segurança de chegar lá e ainda fazer uma imagem de uma pessoa que está presente e não que está assim com sono que não é estudiosa não, eu me fiz presente do que eu sou então, se eu me esforço se eu me estudo então eu vou me vestir como eu sou assim então eu comprei jaleco novo comprei sapatinho novo eu fiz tudo uma característica de uma pessoa que está presente que está lá pra ajudar e que está firme lá então isso é muito bom porque conta muitos pontos na hora do estágio gente, eu vou falar agora um pouquinho só do meu TCC porque eu já estou com 8 minutos de vídeo o meu TCC ele vai ser sobre partes e como funciona? o que é o TCC? Carol o TCC é trabalho de conclusão de curso algumas faculdades pegam falam tese depende do formato a minha pega o formato ABNT que é um formato que toda letra tem que ser a mesma tipo times in roman 12 espaçamento simples essas regrinhas chatas de word a gente tem que sempre fazer na faculdade ele vai ser sobre partos e eu não vejo a hora de terminar pra falar pra vocês gente, eu vou estar aqui mostrando meu TCC terminei quero muito divulgar e nossa, assim eu só não falo o título porque é surpresa também não posso falar porque vai que alguém na minha sala está assistindo eu acho que TCC você tem que se dedicar ao máximo por exemplo você TCC a gente entrega no último ano final do último eu estou no penúltimo eu comecei no começo do penúltimo então é muito bom vocês se adiantarem porque não é fácil esse trabalho gente é tipo imagina você escrever 100 páginas no word e você tem que pegar não é de internet não é de Wikipedia não é de site de blog não vocês tem que pegar livro da biblioteca tem que pegar biografias muito importantes artigos no cielo etc tem esses sites de artigos de revistas vocês tem que realmente estudar por e não por igual isso é muito importante porque senão você reprova gente é uma série de regras que quando vocês chegarem lá vocês vão lembrar do que eu estou falando então eu espero que é uma boa sorte para quem está fazendo para quem está terminando o TCC porque está difícil mas não é impossível e uma coisa muito importante é que se o TCC for de dupla ou trio como algumas faculdades fazem a minha pode ser de dupla trio ou individual só que se for individual tem o risco de não ficar corretador então assim se você está fazendo com dupla ou trio tome cuidado com as pessoas que vocês escolhem para fazer porque às vezes acaba sendo você que vai fazer o trabalho inteiro você aí atrasa e os seus colegas montarem em cima das suas costas e passarem da faculdade por sua causa e também tem o risco de se a pessoa não souber e não acompanhar o trabalho só você fazer na hora de apresentar na banca de examinadores a pessoa fica perdida e só você está sabendo tudo então isso vai prejudicar vocês dois porque vocês são uma equipe agora para terminar eu vou falar do que eu estou achando do curso eu acho que quem quer escolher enfermagem tem que se dedicar de alma e coração e vida gente porque assim eu não sei depende muito do meu futuro como vai ser se eu realmente vou trabalhar na área que eu quero se eu quero fazer outra coisa isso a gente vai decidir quando eu terminar dependendo de como vou estar a minha situação quando eu comecei gente assim eu não voltaria para o primeiro ano só uma questão o primeiro ano foi o mais difícil o segundo também o segundo nossa gente farmacologia não quero assustar não mas tem cálculos mirabolantes nossa estou assustando vocês mas não é assim sossegado a gente passa mas assim é meio difícil de entender cálculo se prestar atenção vocês vão conseguir aí quando vocês chegam no final do terceiro ano vão começar as matérias que realmente vocês vão aplicar na enfermagem tipo saúde do adulto saúde do idoso saúde da mulher da criança que é pediatria tudo gente aí esse ano eu vou ter urgência e emergência estou tendo saúde de idoso 2 aí tudo ficou para trás sabe bioquímica anatomia é uma delícia filosofia tipo aquelas coisas que você acha que não tem nada a ver com o seu curso mas que na realidade tem mas então isso tudo vai ficar para trás e você vai sempre focar mais na na SAI que é o diagnóstico prescrição e evolução e ficar mais com essa parte de idoso criança gestante isso é muito legal quando você chega no último ano e não desistam gente olha qualquer matéria que for difícil eu sei que é difícil a pessoa se manter porque eu vejo muitas pessoas desistindo na minha sala e a gente começou com 30 e a gente está terminando com 12 alunos porque os estágios selecionaram então ficou assim né a gente vai se formar num grupinho pequeno bom gente espero que vocês tenham gostado deu aí uns 3 minutos de vídeo mas eu vou editar e vai ficar menor eu espero então é isso espero que vocês tenham gostado espero que eu esteja realmente fazendo a expectativa de vocês que vocês estejam gostando do jogo todo dia um super beijo fiquem com Deus e boa sorte na jornada de vocês até o próximo vídeo tchau tchau